Boa pessoal, mais um videozinho aqui do Jota Santos, hoje é dia 23 de junho de 2016, uma quinta-feira, hoje é feriado aqui no cantão onde eu trabalho, no Jura, é um prazer mais uma mulher, estamos aqui no Chatelle, vamos dar uma voltinha no lago, estamos já a chegar, no maior lago da Suíça, não é? A gente vai ver se molhar ali os pezinhos, se na Serra não está muito fria, ando aqui fazer um monte de nova, vamos chegar ao piso, hoje estão a 30 graus, um dia bastante agradável, a gente vai ver se encontrar ali um parquezinho, para estacionar o carrinho, é uma hora e meia hoje, já, agora, faz caminho, não, é já, uma hora e 35, em cima tem um castelozinho, aqui, nunca lá fui, acho que aquilo é só coínas mesmo, então pessoal, aqui vai começar a ver o lago, agora passa, olha aí o lago pessoal, vou sair laranja todos, todas as laranjas, vou copiar para aí um bocadinho, se vocês quiserem, para vocês verem aí o lagozinho, este é o maior lago da Suíça, porque é o lago que está todo dentro da Suíça, não é? Porque senão o de Lausanne seria o maior, porque com metade da Suíça metade é francês, e este é o maior lago da Suíça, tá? Mercedes hoje... E olha como é que está aqui no gajo... Aqui tem parques subterrâneos, só que, onde estão os parques, então onde a gente quer ir, ainda é um bom bocado a pé, então, tem um parque ao ar livre lá mais para a frente, e a gente vai lá estacionar. Que é a cidade de Neuchâtel, centro de Neuchâtel. Aqui tem muito cuidado, há muitos semáforos. Onde é aquele carro não? O carro é que é ele pessoal? Não há dois, três até. Mais antigos do que ele. Tem mais atrás. Tem mais atrás? Pois tem. A gente vai parar aqui, a gente vem aqui ver estes carrinhos que estão aqui. Ui, tem muitos, senhor. Paramos aqui neste parque subterrâneo. Mudamos de ideia de parar aqui no parque subterrâneo. Que é para ir firmar ali aqueles carros. Um parque subterrâneo. Olha, tem aqui mais um. Um parque subterrâneo. Ficamos aqui em cima. Não sei se tem aqui em cima. Estão aqui para baixo. Os parques aqui são estreitinhos, eu detesto. Os Mercedes tem uma frente que parece um camião. Um parque subterrâneo. Não sei se tem nada. Não sei se tem nada. Não sei se sabe. Aqui são os parques subterrâneos que a gente tem aqui na Suíça pessoal. Estão aqui para estacionar. Tem que estar aqui o cartãozinho. Tem que estar aqui o cartãozinho. Tens aqui o cartãozinho. Ao fim, pois paga-se. Pena que estes parques são mesmo muito estreitinhos. Para quem não tiver atenção, dá cabo de carro todo. E eu aqui para estacionar tenho que ocupar dois parques no mínimo. E a estacionar aí, porque é que não estacionaste? Quero sair já, amor? Cabe bem? Ou não? Não cabe. Tem aquela merda ali. Estão a defeito ter carros grandes, pessoal. Ou não é defeito? Os parques são mesmo pequenos. Estacionar ali, mas tem ali os rides. Não dá para estacionar. Os parques aqui não faltam. Fico já aqui a ocupar os 3 parques. E um pouco de saber. É que eles fazem os parques mesmo estreitinhos. Estou a ocupar dois parques. Já tirei o tal a móvel para vocês verem. Podem ver que eu fiquei a ocupar dois parques. Mas a mim não me interessa. Porque os parques são mesmo estreitos. Como é que posso chegar mais um pouquinho para aqui? A barrigozinha. Coisa mais linda que ele tem. Talha vou comprar melhor o carro. Antes de algum abrir os dois estaciono aqui do lado. E dei-me o cabo do popó. Prontos. Como podem ver o carro ficou mais bem estacionadinho. Cá troquei de sapatos. Trajei aquelas sapatilhas aqui agora. Como é que isso se chama? No Brasil? Ou as sinelas de dedo. A gente chama as sinelas de dedo? É as sinelas de dedo. Havaianas. Havaianas, não é? São Havaianas. Vou comer agora um pescozinho. A minha teve uma maçãzinha. Supostamente é fechado. Fechado o carro, amor? Pronto pessoal. Vou até ali fora mostrar ali os carrinhos, tá? Vamos lá. Vamos lá.